Fala amigos da tecnologia, bom dia! Quanto tempo pessoal, saudade de fazer vídeo Então gente, hoje eu venho trazendo um tutorial aqui pra vocês De como está removendo as notificações do Facebook Às vezes fica aquele monte de notificação lá, né? E você fala, nossa, essas notificações já estão se acumulando Hoje eu vou estar trazendo um breve tutorial de como está removendo essas notificações Peço que se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha Compartilhe o link nas suas redes sociais Para que outras pessoas com deficiência visual ou baixa visão possam ter acesso ao nosso conteúdo Link da nossa sala de recepção do grupo do WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo Então gente, bora para mais um tutorial Vou abrir aqui o Facebook Estou usando a boa lista Letícia hoje Lista de aplicativos, dois toques Lista de aplicativos, drive, contatos Gerencia, ferramenta, Facebook Achei o Facebook Dois toques nele Facebook Vamos, é... Volta Não foi possível Aqui agora está no feed de notícias Stories Para encontrar notificações você vai varrendo da esquerda para a direita Faça uma feed Notificações, aba 5 de 6 Notificações, aba 5 de 6 Notificações, dois toques Vamos ver o que temos aqui Botão Meirelen Godoy de Santana publicou no grupo Cegos e a Tecnologia 10 de água, as 7... Vamos pregar essa notificação da Meirele aqui para dar como exemplo Botão você tem uma nova publicação Botão Gustavo Nunes Botão Meirelen Godoy de Santana publicou no... Dois toques Botão Agnal Botão Meirelen Godoy Toque Longo em Meirelen Godoy Eu selecionei a mensagem da Meirele com dois toques Agora varrendo da esquerda para a direita Vamos ver as opções Remover essa... É, e é no canto... É embaixo no telefone, tá? Na parte inferior do smartphone Receber notificação... Zero... Ó... Receber notificações somente sobre publicações de amigos Remover essa notificação botão Remover e receber Receber... Remover essa notificação botão Vamos dar dois toques em Remover Essa notificação foi removida Beleza, vamos procurar outra aqui Botão Fabrina Valoriz Toque Longo em Fabrina Valoriz Fabrina Valoriz Quinto comentou na publicação de Eucilio Aí, é... Vamos fazer... Tem outra opção aqui Fabrina Valoriz Quinto Remover essa notificação botão Remover... Desativar notificações sobre atualizações de Fabrina Valoriz Você pode, é... Desativar para não receber novas notificações sobre atualização da Fabrina Vamos dar opção Remover Desativar notificações sobre atualizações... Vamos lá Desativar notificações... Remover essa notificação botão Essa notificação foi removida Botão Daniel Reis adicionou Outro Toque Longo em Daniel Reis adicionou uma... Vamos com aquele mesmo processo no canto inferior do smartphone Remover essa notificação Essa notificação foi removida Anteriores Beleza Então, gente, esse foi mais um tutorial Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até a próxima E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau